Nota de agradecimento. O Instituto Cuidar através do projeto Mais Cuidar vem a público externar seu elevado agradecimento a todas as empresas e pessoas que apoiaram a segunda edição do projeto cujo tema foi saúde bucal. A ação atendeu 132 crianças, filhos de catadores de lixo, picoleseiros, labradores, entre outros, empresas patrocinadoras Cota 1 e 2, Instituto Nacional de Excelência Humana, Rádio Alternativa, Rádio Panteon, Narcle Joias, KVPEL, Gráfica JM, Farmácia Agroquintas e Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Cuidar do outro é mais que uma atitude, é um ato de amor. Instituto Cuidar.